Chegou o que você tanto esperava, e o sucesso continua. Eu sou o resto que andei sentindo muita falta sua, até tentei amar outros amores, mas só desabores encontrei na rua. Quem sabe um dia minha sorte mude, se não mudar eu me mudo de vez. Eu só não fui porque a esperança vem me segurando nesse seu talvez, até entendo que quer me pagar na mesma moeda. Pois já faz tempo que está no loucuro, olhando a minha queda. Enquanto isso vou sobrevivendo, feito mendigo mendigando pão, sentado no cantinho da calçada do seu coração. Ah, não vale a pena alimentar ressentimento, deixar o nosso amor dormindo no relento, morrendo aos poucos com o frio da saudade. Ah, esquece as mágoas pra gente virar o jogo, o nosso amor é ouro provado de fogo, distantes de um fogo somos só metade. Eu só queria que você soubesse que andei sentindo muita falta sua, até tentei amar outros amores, mas só desabores. Encontrei na rua, quem sabe um dia minha sorte mude, se não mudar eu me mudo de vez. Eu só não fui porque a esperança vem me segurando nesse seu talvez, até entendo que quer me pagar na mesma moeda. Pois já faz tempo que está no loucuro, olhando a minha queda. Enquanto isso vou sobrevivendo, feito mendigo mendigando pão, sentado no cantinho da calçada do seu coração. Ah, não vale a pena alimentar ressentimento, deixar o nosso amor dormindo no relento, morrendo aos poucos com o frio da saudade. Ah, esquece as mágoas pra gente virar o jogo é ouro provado de fogo, distantes de um fogo somos só metade. Ah, não vale a pena alimentar ressentimento, não vale a pena alimentar ressentimento, deixar o nosso amor dormindo no relento, morrendo aos poucos com o frio da saudade. Ah, esquece as mágoas pra gente virar o jogo é ouro provado de fogo, distantes de um fogo somos só metade. Ah, esquece as mágoas pra gente virar o glaube, distantes de um fogo somos só metade. Quando a saudade se afundera do meu peito, meu coração bate-bate sem parar. Estou sonhando, só pensando na morena, que me deixou chorando e foi morar noutro lugar. Quando a saudade se afundera no meu peito Meu coração bate-bate sem parar Estou sonhando só pensando na morena Que me deixou chorar e foi morar em outro lugar Meu coração só quer você Minha paixão, meu bem-querer Eu não desisto do teu calor Vou ficar fundo de raiva sem perder o seu amor Vem morena, saciar o meu desejo Vem correndo com carinho pra me dar Vem morena, vem logo, meu bem Não me deixe tão cristônio, senão eu vou chorar Vem morena, saciar o meu desejo Vem morena, com carinho pra me dar Vem morena, venha logo, meu bem Não me deixe tão cristônio, senão eu vou chorar Quando a saudade se afundera no meu peito Meu coração bate-bate sem parar Estou sonhando só pensando na morena Que me deixou chorar e foi morar em outro lugar Quando a saudade se afundera do meu peito Meu coração bate-bate sem parar Estou sonhando só pensando na morena Que me deixou chorar e foi morar em outro lugar Meu coração só quer você Minha paixão, meu bem-querer Eu não desisto do seu calor Vou ficar fundo de raiva sem perder o seu amor Vem morena, saciar o meu desejo Vem correndo com carinho pra me dar Vem morena, venha logo, meu bem Não me deixe tão cristônio, senão eu vou chorar Vem morena, saciar o meu desejo Vem correndo com carinho pra me dar Vem morena, venha logo, meu bem Não me deixe tão cristônio, senão eu vou chorar Quando a saudade se afundera do meu peito Meu coração bate-bate sem parar Estou sonhando só pensando na morena Que me deixou chorar e foi morar em outro lugar Quando a saudade se afundera do meu peito Meu coração bate-bate sem parar Estou sonhando só pensando na morena Que me deixou chorar e foi morar em outro lugar Meu coração só quer você Minha paixão, meu bem-querer Eu não desisto do seu calor Vou ficar fundo de raiva sem perder o seu amor Vem morena, saciar o meu desejo Vem correndo com carinho pra me dar Vem morena, venha logo, meu bem Não me deixe tão cristônio, senão eu vou chorar Vem morena, saciar o meu desejo Vem correndo com carinho pra me dar Vem morena, venha logo, meu bem Não me deixe tão cristônio, senão eu vou chorar Isso aqui é forró Arte culinária é minha nega Cozinha bem pra ninguém botar defeito Tudo exclusivo que ela faz A gente come, come ainda até demais Arte culinária é minha nega Cozinha bem pra ninguém botar defeito Tudo exclusivo que ela faz A gente come, come ainda até demais Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Ela é bonitinha, ela é cheirosinha Cozinha bem, resolveu me faqueirar Quando eu comi, do cozido dela Eu danei por ela e fui com ela me casar Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto do cozido dela, do cozido dela 75991670535 É o número do sucesso do forró É mais um novo Arte culinária é minha nega Cozinha bem pra ninguém botar defeito Todo cozido que ela faz A gente come, come ainda até demais Arte culinária é minha nega Cozinha bem pra ninguém botar defeito Todo cozido que ela faz A gente come, come ainda até demais Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Ela é bonitinha, ela é cheirosinha Cozinha bem, resolveu me faqueirar Quando eu comi, do cozido dela Eu danei por ela e fui com ela me casar Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Música Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Pode olhar pra mim, tentar me ser com si Que eu não tô aí, eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo, que bota pra arrumar Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem toda gente come no decorrer dessa vida Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho pra um senhor escolher Meu dia amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor, pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho pra um senhor escolher Meu dia amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor, pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a casa dá pra mim é homem Mulher comprometida a gente come Mulher comprometida a gente come É nóis, amor O seu amor ainda mora nesse velho feito Um sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade sua Me lembro bem daquele encontro de hora marcada Eu ansioso por sua chegada A testemunha era um clarão da lua O seu olhar brilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca um beijo carinhoso O que era bom, hoje não passa de uma nostalgia Sai do rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso O que não vem me ver mais Nem olhar pra trás pra ver quem deixou Sem a menor razão O meu coração tão cheio de amor Olha, não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você E a vida é você E a vida é você Que não vem me ver mais Nem olhar pra trás pra ver quem deixou Sem a menor razão O meu coração tão cheio de amor Olha, não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Seu amor ainda mora nesse velho peito Um sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade sua Me lembro bem Daquele encontro de hora marcada Eu ansioso por sua chegada A testemunha era o clarão da lua O seu olhar Brilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso E não vim ver mais Nem olhar pra trás pra ver quem deixou Sem a menor razão O meu coração tão cheio de amor Olha, não se despeça Olha, não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você E não vem me ver mais Nem olhar pra trás pra ver quem deixou Sem a menor razão O meu coração tão cheio de amor Olha, não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você E nem te espero E nem me peça E nem me peça O meu coração tão cheio de amor Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor Por caridade bota o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor Por caridade bota o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A solidão me devolhe, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abre um sorriso cheirando a rugem carmin Aceita a dança, solta a trança, jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança, jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor esqueceu de mim Mateu a porta, deu adeus e foi embora A solidão me devore, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abre um sorriso, cheirando a rua de caminho Aceita a dança, solta a trança, jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança, jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Música Ela tentou, usar a roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu E para explicar, a distância do quase é que tu me devolta daqui até Marte Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Ela tentou, usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase Só quase entendeu E para explicar, a distância do quase é que tu me devolta daqui até Marte Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele O rio vai descendo a serra, vai molhando a terra seca do sertão Vai formando uma corrente, feito uma serpente, solta pelo chão E a água do seu leite, é leite no peito da mãe plantação Vai eliminar a fome, matar a sede de toda a nação Rio vai criando filhos, vai regando milho, arroz e feijão Vai seguindo o seu caminho, segue o seu destino, a sua direção Depois que vem a colheita, o rio sempre aceita dos canaviais O bagaço vale iminente, a sobra de tudo, ninguém quer mais Rio que não tem carinho, qualquer dia desses vão te dar valor Nasce, limpo, morre, sujo, envenenam tudo, até o próprio amor Será que eles não percebem que a natureza pede pra viver Enquanto vai morrendo o rio, nada em sua volta poderá nascer Rio vai criando filhos, vai regando milho, arroz e feijão Vai seguindo o seu caminho, segue o seu destino, a sua direção Depois que vem a colheita, o rio sempre aceita dos canaviais O bagaço vale iminente, a sobra de tudo, ninguém quer mais Rio que não tem carinho, qualquer dia desses vão te dar valor Nasce, limpo, morre, sujo, envenenam tudo, até o próprio amor Será que eles não percebem que a natureza pede pra viver Será que eles não percebem que a natureza pede pra viver Enquanto vai morrendo o rio, nada em sua volta poderá nascer Rio que não tem carinho, qualquer dia desses vão te dar valor Nasce, limpo, morre, sujo, envenenam tudo, até o próprio amor Será que eles não percebem que a natureza pede pra viver Enquanto vai morrendo o rio, nada em sua volta poderá nascer Com seu batom, eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá na escrita toda a minha confissão Vem com atenção, eu descrevi cada detalhe com que eu te trai Só lá no fim, você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Seu vestido é exclusivo, ela tem mundo mesmo Amor eu te trai com a moça no espelho Porque só te trocaria se fosse por você mesmo Com seu batom, eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá na escrita toda a minha confissão E com atenção, eu descrevi cada detalhe com que eu te trai Só lá no fim, você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Seu vestido é exclusivo, ela tem mundo mesmo Amor eu te trai com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo E aí E aí Música De todo jeito procurei um jeito Mas não houve um jeito de me aproximar Nenhuma palavra nesse nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome nem quer aprender Quando o telefone não pode atender Se marca um encontro há um imprevisto Pode me dar fora mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Não deu e-mail nem me deu um meio De remetecar de receber resposta Estou em turcas e limando flores Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha E academia onde você falha Espionando fora como detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Não deu e-mail nem me deu meio De remeter carta e receber respostas Estou em dúvida se lhe mando flores Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha E academia onde você malha Espiono fora como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Convistar você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou o fogo do céu Doeto 75996705 Sim, não sei só o que vai ser Eu vivi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mundo pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que despedou e jogou fora o canceiro Ô delícia, estatueta, nós de novo Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mundo pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que despedou e jogou fora o canceiro Ô dona Maria Vamos, senhora Já tuve Eu falo aqui, dois pra cá Tchau 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 O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu Vamos dar um chote no forró da tribo, saia do castigo, só quer trabalhar Nosso diamante não está perdido, vem a noite inteira pra gente dançar O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu Largue essa farda, vem amar mais eu, caia no meu colo, vem que o colo é teu Largue esse fardo, luz dos olhos meus, gaste o chão comigo, vem O sol é teu, o que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu Vamos a um chote do forró da tribo, saia do castigo, só quer trabalhar Nosso diamante não está perdido, vem a noite inteira pra gente dançar O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu O que é que houve, o que é que há, o que é que se deu, forró, que bicho que mordeu Que é que louco, que é que ao, que é que se deu Que bicho te mordeu Vem ver quanta pogueira num terreiro empoderado Vem ver se vai longe, sou do céu todo estrelado Amor, amor, amiga, com suspiros ao ar Vem ver coisa bonita, São João num arraia Oi, ia, ia, vem ver, oi, ia, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Oi, ia, ia, vem ver, oi, ia, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Cachaça em Pernambuco, renda só no Ceará Café só em São Paulo, açaí só no Pará No clube o ano novo ou na rua é carnaval Na taça, a festa em casa, São João num arraia E São João num arraia Oi, ia, ia, vem ver, oi, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Oi, ia, ia, vem ver, oi, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Vem ver quanta pogueira num terreiro empoderado Foguetes e balões sobre o céu todo estrelado Namora, mano antiga, com seus tiros ao luar Vem ver coisa bonita, São João num arraia Oi, ia, ia, vem ver, oi, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Oi, ia, vem ver, oi, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Cachaça em Pernambuco, renda só no Ceará Café só em São Paulo, açaí só no Pará No clube, o ano novo, vou na rua, é carnaval Na taça, o preste, em casa, São João num arraia Oi, ia, ia, vem ver, oi, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Oi, ia, vem ver, oi, ia, vem cá Vem ver coisa bonita, São João num arraia Forró, é dueto Forró, é dueto Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites de São João num arraia Das noites de São João num arraia Brasileira nas fogueiras sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites de São João num arraia Brasileira nas fogueiras sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita, são todos os meus sonhos Eita, saudoso sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita, são todos os meus sonhos Eita, saudoso sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileira Nas fogueiras sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileira Nas fogueiras sob o luar do sertão Das noites tão brasileira Nas fogueiras Sob o luar do sertão Das noites tão brasileira Nas fogueiras Sob o luar do sertão Desde já queremos agradecer a todos que curtiram o nosso show Que Deus os abençoe Um beijo no coração e até a próxima Dueto, inconfundível Um beijo no coração e até a próxima